A Superensino é uma plataforma digital voltada para o reforço escolar com conteúdo adaptado à emenda escolar da Secretaria, chegando para somar com o trabalho que já é realizado pela sua escola. Para isso, oferecemos para você um espaço reservado para a gestão do desempenho escolar, possibilitando a identificação de pontos que podem ser melhorados por meio do aplicativo Supergestor. Para baixar o nosso aplicativo, acesse as lojas Play Store ou Apple Store e digite Supergestor. Após baixar o aplicativo, você irá colocar seus dados de login. Atenção! Seu usuário deverá ser colocado todo em letra minúscula, sem espaço. Observando atentamente ao que está escrito na credencial deixada pela nossa equipe na sua escola. A senha padrão é 123 MUDAR, sem espaço e sendo necessário escrever a palavra MUDAR como está escrito. Assim que entrar no seu perfil, você poderá clicar em cima do nome da sua escola. E para o gestor distrital, poderá ainda pesquisar o nome da escola que você procura, escrevendo o nome ao lado da lupa de pesquisa. Observe, ao final da tela, a legenda com as cores de desempenho que estará representando a situação da turma. Para ter acesso às informações da representação das cores, basta clicar sobre a legenda. Na tela seguinte, clicando na série desejada, temos um quadro de resumo com informações de todas as turmas dessa respectiva série. Estatística de aproveitamento por disciplina. Clicando sobre as barras, teremos a informação em percentuais do aproveitamento. Clicando em detalhes, aparecerá as informações referentes às disciplinas e conteúdos realizados pelas turmas dessa respectiva série. Nessa tela, você terá as informações detalhadas relacionadas ao desempenho das turmas da série selecionada, apresentando a média alcançada por disciplina e conteúdo. Veja que ao clicar no conteúdo do escritor, você terá o resumo entre erros e acertos, identificado visualmente de forma rápida os conteúdos que tiveram melhor e o pior desempenho. Para ter acesso ao desempenho de uma turma específica, você irá clicar na aba Turmas. Você terá a média geral dessa turma, com informações similares a explicadas no índice geral das séries, explicado anteriormente. Para saber como está o desempenho individual por aluno, você poderá clicar na aba Alunos. Aqui, o desempenho também estará sendo representado por cores, relacionando do pior rendimento para o melhor. Os alunos na cor cinza ainda não acessaram a plataforma. Ao clicar sobre o aluno, teremos as informações relacionadas aos exercícios realizados por eles, apresentando a quantidade de erros e acertos. Agora que você já sabe como gerenciar os dados na plataforma Supergestor, conheceremos o aplicativo Superaluno, onde você terá acesso às videoaulas e exercícios feitos especialmente para o nosso principal protagonista, o estudante. Ao acessar a plataforma, clique sobre o ícone Prova Brasil. Escolha a série e escolha a disciplina. Aqui, você terá acesso a todos os descritores. Clicando no nome do descritor, irá aparecer as videoaulas. Clicando sobre elas, basta apertar o play no vídeo. Você terá a opção de expandir o vídeo, colocando em tela cheia. Para fazer as questões, poderá clicar no botão Ver exercícios relacionados. Nos exercícios que possuem imagem, para ampliá-las, basta clicar sobre elas e aumentar ou diminuir. Isso vale para o enunciado e para a justificativa. Ao clicar na resposta errada, irá aparecer a alternativa correta em verde. Para ver a justificativa, clique no botão vermelho. Você errou. Ver solução. Viu como é simples? Com a ajuda da tecnologia, vamos juntos explorar o infinito universo da educação. Você, o seu aluno e a Superensino de Mão da Luz. O seu aluno e a Superensino de Mão da Luz.